A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho E sejam bem-vindos MM Autopestas É isso mesmo, meu amigo Lúcio Meu amigo Batista, sejam bem-vindos Ao nosso programa Seja bem-vindo a mensagem do dia Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho Não é isso? MM Autopestas Quero falar aqui de um cara ímpar É isso mesmo, você encontra peças Novas e usadas e recondicionadas Na MM Autopestas Sabe onde fica? Na Valide Melo Número 85, Bairro Camilena Cidade de Uberaba Fala com meu amigo Lúcio, meu amigo Batista Com certeza, tem um telefone pra você ligar lá Olha só, 3314-3998 8859-0003 Lá você vai encontrar Tudo para o seu veículo Peças novas, recondicionadas E usadas E o preço é incrível E não esqueça de falar Ouve a propaganda na mensagem do dia Seu carro estragou, quebrou Não sabe onde encontra peça Vai ligar direto pra MM Autopestas Tem um telefone 3314-3998 8859-0003 Meu amigo Lúcio Meu amigo Batista, muito obrigado E a mensagem do dia E está no ar a partir de agora Não importa o quanto tempo que você tem que esperar Se tiver nos planos de Deus Tudo que seu coração desejar Vai acontecer da forma mais linda Aguarde Tudo tem sua hora Não fique triste Amanhã Poderá ser seu dia De felicidade Para você em todo o Brasil Em todo o planeta Terra Aquele ótimo dia para você Volta amanhã com mais a mensagem do dia Aquele beijo do Eclisio Costa Até amanhã A casa é nossa Mas a festa é sua